Hoje eu quero apresentar para vocês a Chacra Feliz Pousada. O que a Chacra Pousada Feliz nos oferece? Olha, a Pousada Chacra Feliz é uma pousada campestre, ela, são 10 mil metros de área, nós temos mini-golf, campinho de futebol, de vôlei, temos várias atração para crianças, brinquedos, temos agora, vamos fazer um lago para tilápia, é um lugar sossegado, é como se você não estivesse em um sítio, a 1.300 metros da praia de Meiaípe, no meio das melhores praias aqui do Espírito Santo, que é a Bacuti, a Peracanga, essas praias que todo mundo conhece aqui da região. Nós temos 12 suítes, temos suítes para 4 pessoas, suítes para 3 e suítes para casal. E temos uma suíte especial também com hidromassagem. Temos restaurante, temos restaurante com pratos comerciais, e temos também com pratos com chefe, que seria uma paeja, alguma coisa, isso aí são os eventos que vão ser feitos a cada 15, 15 dias um evento desse, com cerveja artesanal e vinhos e outras bebidas. Nós temos também um espaço bom para eventos, casamentos, aniversários, já fizemos vários casamentos aqui, e estamos aí esperando a visita de vocês aqui para conhecer a pousada Chakra Feliz.